Graças a Deus estamos juntos novamente para mais uma oração da meia-noite e nessa oração eu quero determinar na sua vida portas abertas, eu quero determinar em nome de Jesus que portas venham ser abertas para você, que oportunidades venham chegar nas suas mãos, que Deus venha honrar abençoando o seu trabalho, as obras das suas mãos, vale lembrar que nós estamos na semana do Salmo 23 e que nós unimos os dois propósitos de Isaías capítulo 1 versículo 19 que diz se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, por isso eu tenho pedido que você pega o seu prato, se você ainda não pegou, esqueceu, já vai lá, pega o seu prato, o pedido que você escreveu coloque sobre o prato porque a palavra afirma, se quiserdes e me ouvirdes, Deus falando, comereis o melhor dessa terra e para que você possa colocar o melhor no seu prato, o melhor dessa terra na sua mesa, é preciso que Deus esteja honrando a sua vida financeira e é esse o propósito, e junto com o propósito de Isaías, nós unimos o do Salmo 23 unimos esses dois propósitos para abençoar a sua vida e eu creio no mover poderoso da parte de Deus sobre a sua vida A palavra também diz, antes de virmos aqui para essa oração, a palavra que se apresentou ela diz assim, aqueles que com lágrimas semeiam com lágrimas, a lágrima aqui está expressando a dor o sacrifício, o esforço mas a palavra afirma, aqueles que com lágrimas plantam semeiam com júbilo com alegria seifarão ou seja, colherão talvez a sua plantação tenha sido custosa abaixo de muita perseguição abaixo de muita inveja olho grande pessoas que torcem para a sua vida dar errado pessoas que vêm com conselhos mas que na verdade são usadas pelo mal para jogar um balde de água fria na sua fé dizendo, olha, quem avisa amigo é eu estou te avisando porque quero o seu bem isso não vai dar certo não vai acontecer não tem como não tem jeito algumas podem até dizer isso inocentemente tendo até um cuidado verdadeiro mas outras não querem o seu crescimento o seu sucesso e elas sabem que estão sendo usadas pelo mal e elas falam na verdade não por zelo mas porque elas não suportam a ideia da sua vida dar certa e a delas não outros estão te copiando na frente dizendo que não tem jeito que não tem como mas por trás copiando o que você está fazendo eu quero orar para que Deus quebre essa inveja para que Deus quebre esse olho grande sabe, essas pessoas possuídas de mal que descarregam na sua vida esse olhar invejoso que pronunciam palavras de destruição de morte porque se incomodam com o seu brilho e ainda que a sua luta esteja sendo grande não pare não pare aqueles que com lágrimas semeiam com júbilo com alegria vão ceifar Deus está vendo a sua luta Deus está vendo a sua perseverança a sua confiança nele que você está aqui orando que você está aqui buscando Deus está vendo tudo Ele percebe Ele sabe de todas as coisas e você pode ter certeza que um mover espiritual muito grande da parte de Deus está vindo sobre a sua vida e as comportas dos céus vão ser abertas como ele diz lá na questão da fidelidade do dízimo abrirei as janelas dos céus vão se abrir os céus na direção da sua vida e você vai ser honrado não desista e se você diz assim bispo mas a luta está grande está aumentando a luta está grande demais é porque o mal espiritual já detectou que da parte de Deus já está vendo mover sobre a sua vida e esse último levante é como se o inferno estivesse dando tudo dele para você baixar para você baixar a sua cabeça para você esmurecer se mantenha firme porque quem te prometeu é fiel e quem te prometeu não foi religião quem te prometeu não foi placa de igreja não foi homem algum bispo pastor quem te prometeu foi o Deus vivo e poderoso glória a Deus aleluia olha chega até me arrepiar não é brincadeira não quem te prometeu foi Deus e quem te prometeu é fiel para cumprir e assim será na sua vida nós vamos orar agora mas deixa eu pedir escreve aqui por favor o seu nome o nome das pessoas pelas quais você vai dirigir essa oração e após escrever os nomes eu quero que você escreva essa frase de poder você vai escrever essa frase para testificar para dar legalidade você vai escrever eu estou plantando com muita luta e eu vou colher o milagre do meu Deus eu estou plantando com muita luta e vou colher os milagres do meu Deus é exatamente isso eu estou plantando com muita luta e vou colher os milagres do meu Deus escreve isso para testificar vai escrevendo por favor e você que está aqui pela primeira vez seja bem vindo ao canal nós não falamos aqui nunca 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 de religião e nem de denominação mas ministramos a benção da palavra e da oração feita ao único e verdadeiro Deus ao eterno Deus criador dos céus e da terra no nome de Jesus é isso que nós fazemos e eu quero trazer uma cobertura espiritual sobre a sua vida porque talvez você esteja cercado por inveja pessoas más pessoas que torcem para que a sua vida dê errado talvez você está cercado de pessoas que sugam a sua força a sua energia elas sugam a sua paz a sua serenidade eu quero orar trazendo cobertura espiritual para que Deus te livre te guarde e te proteja e para isso eu só peço que você se inscreva aqui no canal você vê aqui embaixo do lado direito do vídeo a palavra inscrever-se clica uma vez vai aparecer o sininho clica no sininho pela segunda vez o segundo clique e aí vão abrir três abas a primeira está escrito todas aí você clica em todas são esses três passos inscrever-se sininho e todas pronto você está debaixo da cobertura espiritual e não se preocupe com religião uma pessoa ainda hoje mandou uma mensagem dizendo bispo por que o senhor não fala de religião eu acredito que todo mundo tem que ter uma religião a nossa religião é Deus porque para a glória para onde nós iremos na glória para onde nós estamos caminhando não vai ter separação de religião não vai ter placa de igreja Deus é um só e nós somos todos filhos de um único e verdadeiro Deus então não precisa falar de religião você tem que se apegar a palavra orar a Deus em nome de Jesus e ir em frente é isso que muda a vida de uma pessoa e quando você se faz inscrito aqui você pode ter certeza que todo dia todo dia incessantemente sua vida vai estar coberta de oração e você será abençoado pelo poder do nosso Deus então dito isso é momento de oração prepare o seu copo com água o meu já está aqui meu prato meu pedido já está aqui você que tem a sua pulseira viva a sua fé nessa semana do Salmo 23 vai ser grande o mover desse Deus na sua vida oportunidades vão chegar nas suas mãos vamos falar com ele agora Senhor nosso Deus e Pai meu Deus em nome do Senhor Jesus a tua palavra meu Deus diz que aqueles que com lágrimas dor sacrifício esforço lutando contra tudo e todos aqueles que semeiam plantam com lágrimas com alegria meu Pai com júbilo seifarão e aqui nós estamos plantando em oração o milagre meu Pai nós estamos aqui em perseverança o Senhor conhece o nosso coração meu Pai é de dia de noite madrugadas clamando ao Senhor apresentando vidas orando por pessoas profetizando vida milagres meu Pai e eu peço neste momento Senhor que a tua unção venha sobre esta pessoa meu Pai esse pedido que está escrito sobre esse prato a tua palavra diz se quiseres e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra meu Deus toca e visita todos os caminhos Senhor abre portas abençoe meu Pai as vendas os clientes os orçamentos meu Pai Senhor tudo que está ligado a vida financeira desta mulher deste homem que ora comigo Senhor toca nessa empresa nesse comércio repreenda meu Pai esse movimento fraco as vendas fracas meu Pai tudo aquilo que não condiz com a tua grandeza meu Pai seja repreendido a inveja o olho grande meu Pai todo o trabalho de macumbaria feitiçaria tudo que fizeram de ruim meu Deus para a vida desta pessoa dar errado que caia por terra meu Deus toda demanda que caia por terra toda força contrária toda obra do inimigo meu Pai não prospere nesta vida e que todas as amarras toda perda prejuízo mesmice marasmo toda estagnação portas fechadas em nome de Jesus saia desta vida saia dos caminhos meu Deus coloca o melhor desta terra como está escrito no prato desta pessoa o Senhor afirmou se quiser diz e me ouvir diz comereis o melhor desta terra traz o melhor desta terra meu Pai sobre essas vidas Senhor eu estendo a minha mão e eu oro por essa pessoa que está doente enferma com dores debilitada nódulos cistos meu Pai tumores Senhor toca do alto da cabeça a planta dos pés Senhor toca purificando o sangue desse reumatismo dessa hepatite dessa diabetes da leucemia meu Deus Senhor remova do sangue toda infernidade toda fraqueza meu Deus Senhor tira as dores desse corpo as infecções inflamações toca nos ossos nos nervos na carne na pele meu Pai toca nos órgãos desta pessoa ó Deus tira todo distúrbio essa dor constante na cabeça na coluna meu Pai essa ferida que não cicatriza essa artéria obstruída entupida meu Deus esse coração inchado essa pressão descontrolada meu Deus que toda doença toda infernidade pelo nome de Jesus saia desta vida meu Deus consagra unge e abençoe esta água preparada que ela se torne o remédio dos céus se torne esta água o remédio infalível e quando esta pessoa beber desta água ela receba a cura a libertação o ânimo a força a coragem a vida meu Deus no nome do Senhor Jesus o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu Senhor estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre aleluia Senhor meu Deus que a unção deste salmo esteja nessas vidas sobre estas águas pai e ela receba o milagre a luz a unção o poder e a vitória em nome do Senhor Jesus diga eu recebo amém bebamos juntos da água gente lave a sua mão com um pouco da água rosto cabeça toca aí nas partes do seu corpo lava o local da dor da filibra e a unção de Deus está na sua vida nós estamos na semana do salmo 23 até esse domingo dia 27 você que deseja adquirir a sua pulseira nada faltará não é um amuleto como eu tenho ensinado não se trata de um amuleto não se trata de uma simpatia ou de uma superstição mas um ato profético pulseira essa que nós consagramos sete madrugadas no alto do monte nós oramos em cada uma delas nós oramos consagramos a Deus como um pacto de prosperidade para que todo dia 23 de cada mês você use essa pulseira e receba 23 horas de jejum sobre a sua vida são esses esses os horários são 23 horas de jejum são essas as bênçãos em cada horário ministrada sobre a sua vida e você também pode usar essa pulseira em datas especiais e importantes aquisição de bens audiências em datas especiais e importantes que diz respeito a sua vida você também pode usar e todo dia 23 é sagrado você usar essa pulseira e para você adquirir a sua você vai fazer um voto a Deus e vai fazer na conta da igreja uma oferta de 23 23 representando o salmo 23 se você se sente tocado a fazer isso e aí você nos envia junto com o comprovante o seu endereço concep o seu nome completo e nós vamos postar e vai chegar a você essa pulseira e aí você vive essa fé conosco você que já tem a sua toda semana do salmo 23 todo mês nós temos a semana do salmo 23 e aí dentro dessa semana você faz o seu propósito a sua oferta o seu voto mesmo você que já tem renova esse propósito essa aliança com Deus sagradamente todo mês você renova essa aliança esse propósito de prosperidade com Deus e você vai dizer Senhor nada me faltará é a tua palavra eu tenho um pacto com o Senhor eu tenho uma aliança com o Senhor eu tenho um pacto de prosperidade porque eu creio no salmo 23 eu creio no Deus que inspirou o salmo 23 o Deus que prosperou Davi diga isso e faz o que tem que ser feito porque você vai ver um mover grande de Deus abençoando a sua vida gente que Deus abençoe meio dia voltamos com a próxima intercessão eu encerro aqui a transmissão mas nós vamos madrugada adentro aqui lendo a palavra buscando consagrando orando e nessa sexta-feira eu vou postar já acumularam-se muitos testemunhos e eu quero mostrar para você um pouco do que Deus tem feito que Deus abençoe compartilhe a oração deixe o seu like e vamos em frente abençoe abençoe